E aí DJ ML Oficial, já ia esquecendo a vinheta hein, vagabundo Hoje não estava suave, aí pareceu uma donzela Ela tava chapa dona, louca e doida tava ela Quer se envolver, vou arrastar lá pra favela Quer se envolver, vou arrastar lá pra favela Já que ela quer se envolver, não é pra arrastar lá pra favela Vai, 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 joga a buceta na reta Vai, 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 joga a buceta na reta Que eu já troco a dois meninos, o barulho, a pepeca dela Vai, 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 joga a buceta na reta Vai, 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 joga a buceta na reta Que eu já troco a dois meninos, o barulho, a buceta dela Eu já troco a dois meninos, o barulho é febeta dela Ela em roça, ela raça, ela em pica Ela passa o pai, dói por cento e ano Nós é areca na minha vara Ela em roça, ela em brasa, ela queica Ela passa o pai, dói por cento e ano Nós é areca na minha vara Eu amarelo e o bagulho é doidão Ela sabe a condição, vai fuder com a tropa toda Vai fudendo de montão E aí DJ ML Oficial, já ia esquecendo a vinheta hein Vagabundo Hoje não estava suave, aí pareceu uma donzela Ela estava chapa dona, louca e doida estava Ela quer se envolver, vou arrastar lá pra favela Quer se, é se envolver, vou arrastar lá pra favela Já que ela quer se envolver, nada arrastar lá pra favela Vai, 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 joga a buceta na reta Vai, 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 joga a buceta na reta Eu já troco a dois meninos, o barulho é febeta dela Vai, 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 joga a buceta na reta Vai, 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 joga a buceta na reta Que eu já troco a dois meninos, o barulho é febeta dela Eu já troco a dois meninos, o barulho é febeta dela Ela em força, ela raça, ela em pica Ela passa, dói por cento e ano Nós é areca na minha vara Ela em roça, ela em brasa Ela é febeta, ela passa, dói por cento e ano Nós é areca na minha vara Eu amarelinho, o barulho é doidão Ela sabe a condição Vai fuder com a tropa toda Vai fuder no diamantão Troca aí, ela vem, cadê? Troca aí, ela vem, ah Troca aí, ela vem, cadê? Ela, 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 ela Pode no peito da frose E aí, ela, 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 Obrigado.